Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o Neil E hoje eu estarei iniciando aí uma série de The Last of Us Parte 1, grande clássico aí do Playstation, com certeza Esta é a versão remasterizada, estou jogando diretamente do meu Playstation 4 E eu conto com seu apoio pra dar continuidade nessa série, tá legal? Deixe o seu like, deixe seu comentário, isso ajuda bastante, compartilhe o vídeo E é isso daí, sem mais delongas, sem enrolação, vamos iniciar aqui, eu vou clicar em The Last of Us E vamos em um novo jogo, fazer tudo do zero, né? Vou no modo normal Vamos iniciando, The Last of Us Parte 1 O jogo está traduzido, PT, BR, legendas, dublado Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego Eu entendi Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã Tá bom, boa noite Ei Chega pra lá Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir Mas ainda é hoje Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso Toma O que é isso? Seu aniversário Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? Que legal, mas eu... Achei que está parado, não é? Que? Não, não, não Oh, haha Onde arrumou grana pra isso? Drogas Eu vendo drogas pesadas Que bom Pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Nas catscenas eu vou evitar de falar Pra vocês entenderem um pouco da história do game Que é incrível, né? Esse jogo é... É fantástico, com certeza Você consegue sentir na pele aí É o que o personagem na realidade está passando, né? Boa noite, garotinha Muito forte esse game, com certeza E é isso daí Vamos... Atender o nosso celular Celular, telefone Bom, o jogo começa na realidade A partir de agora Onde eu começo a controlar a Sarah, né? E aqui eu vou dar aquela vasculhada de leve aqui Lembrando que The Last of Us Esqueci de dar isso a ele Você tem que... Tem que vasculhar local por local, né? Pai? Papai? Ah, tá meio sonolenta, né? Andando devagarzinho Aqui é só o quarto Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pandemia, né? O que traz a memória, né? Nossa Acho que eu vou ter que me dirigir até próximo da porta Acho que eu vou ter que me dirigir até próximo da porta Ali O primeiro Então eu posso, às vezes, me perder em alguma coisa aqui, né? Mas conforme vai jogando, vai lembrando Tem o que aqui? É Aí tá você Sarah Você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não Quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai, você tá me assustando O que tá acontecendo? Seu scooper Tem uma coisa errada com eles Acho que estão doentes Como assim doentes? Nossa Pai Vem cá Vem cá Vem cá Fique aí Jimmy, estou a desampar Ai meu Deus Vamos, vamos Menos um infectado Você atirou nele Vi ele hoje de manhã Tem uma coisa ruim acontecendo Temos que sair daqui Tá me entendendo? Tá Tome, vamos Tudo bem Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia Vamos, filha Entra lá Você tá coberto de sangue Tome meu, vamos sair daqui Vem que a metade das pessoas da cidade enlouqueceu Dá pra eu sentiria? É um parasito ou algo assim Esse jogo remasterizado Ficou bem bonito aqui no Playstation 4 Eu lembro que eu joguei um pouco dele no Playstation 3 Não cheguei a finalizar E a qualidade com certeza é outra Pra ver como uma simples remasterização Nas texturas Já deixa o jogo bem bonito E outra As pessoas a vez confundem remaster com remake Remaster é melhoria nas texturas gráficas E remake é um novo conceito É refeito o game Como por exemplo Resident Evil 2 Resident Evil 3 Isso aí são remake Aquele Resident Evil 1 também Que foi lançado pro Gamecube E também Nintendo Wii Depois lançou pra todas as consoles Eles pegaram a história do Resident Evil 1 E refizeram o game com mais coisas novas Tem hora que o áudio do próprio game fica um pouco baixo Você não consegue ouvir o que os personagens estão falando Esse início de gameplay é um pouco tenso Porque aqui você começa a entrar na história O que está acontecendo aqui na cidade Nossa Corre Tommy Corre Não podemos parar aqui Tommy Então pra trás Eles estão atrás de mim Ali, ali, ali Espera Vai Cuidado Nossa Essa doeu Pai Ei Ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que sua trajetória está apenas no início Nossa Olha uma tijolada aí na cara Eu tô aqui Tô aqui Me dá a mão Minha perna tá doendo Muito Não Nós temos que correr Segura firme Bora Tommy Protege aí Nossa Apocalíptico mesmo Então aqui Então aqui tem apenas que seguir o Tommy Carregando a Sarah aqui Né Esses NPCs atrapalham toda hora aqui Caindo pela frente do Joey Nossa Tá no bicudo aí Nossa Tá bom Estamos com as horas Estamos com as horas Continua Encontra uma saída Vamos Anda Vai Vai Tio Tommy Encontro você lá Rápido Bom Agora eu e você Vou descer por aqui Estamos quase lá Ainda me lembro aqui o caminho Aqui o negócio vai ficar feio Nossa Só vamos Só vamos né Tá tudo bem querida Estamos seguros Aí Precisamos de ajuda Por favor É a minha filha Acho que quebrou a perna Parado aí Ok Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai E o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor Tem uma garotinha Mas Sim senhor Olha amigo Passamos pelo inferno Só precisamos Oh merda Nossa Maldade Por favor Deberia ter chegado antes Tommy Sara Ok Mexe as mãos querida Eu sei querida Eu sei Escuta Eu sei que isso dói Você vai ficar bem Fica comigo Tá Eu vou pegar você Eu sei querida Eu sei que dói Vamos querida Por favor Eu sei querida Eu sei Sara Querida Muito triste né Não faz isso comigo querida Não faz isso comigo Vamos Não 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 Por favor Meu Deus Por favor Por favor Não 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 É isso daí Então aqui que se inicia Tudo né O número de mortes confirmadas Passou de 200 O governador declarou o estado de emergência Restringindo as viagens O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde Mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado Temos burocrata no poder podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossas cidadãs É interessante como esse game já faz muito tempo que foi lançado e ele parece que é atual né E as nações de inverno atingiram um nível mais baixo Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis suportos, Vagalumes Você ainda pode se rebelar conosco Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão Procure a luz Acredite nos Vagalumes Vagalumes Vamos ouvir falar muito sobre isso Verão Vinte anos depois Tô indo Desce Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não Tenho uma notícia interessante pra você Onde você estava, Tess? Distrito de West End Tínhamos uma entrega pra fazer Nós Nós tínhamos uma entrega Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui Me dá isso aqui Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles O que interessa é que o maldito Robert mandou eles O nosso Robert Ele sabe que estamos atrás dele Ele acha que vai nos pegar primeiro Aquele filho da puta é esperto Não Não é tão esperto Sei onde tá escondido Sabe nada Armazém antigo na área 5 Mas não sei por quanto tempo Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora É, vamos lá, né? Então aí já se passaram 20 anos A cura até agora é nada, né? Da doença aí, da pandemia Tudo se tornou um caos E vamos continuar a história, né? O resto 3 ainda tá aberto Falta pouco pro toque de recolher Melhor correr então Vamos lá Uma boa parte conseguiram escapar aí do vírus Se escondendo A trilha sonora desse game também Esse daqui Na minha opinião Ele supera o The Last of Us Parte 2 Não sei se é porque eu me apeguei mais nesse primeiro game, né? O 2 ele é bom Ele é atual Os gráficos também E jogabilidade Mas a história Desse daqui Eu acho Mais impactante Então aqui a gente vai apenas Seguir até Vamos ver o que vai acontecer Eu sei que muitos de vocês Estão assistindo o game Alguns Não possuem ainda o Playstation 4 Pra conhecer A história desse game, né? Mas quem tiver Playstation 3 Também pode jogar o game Que é maravilhoso Bom Vamos seguir aqui Identidade O que vão fazer aqui? Certo Podem passar Incrível, né? Na hora que o cara vai passar Os portões Só corre De olho Agora Atenção O posto de controle 5 Está fechado Até nova hora Todos os civis Devem sair Dos arredores Então vamos pelo difícil, né? Já que o fácil já era Hum Bom, vidinha cheia Vamos lá Mais uma vez Seguir a nossa querida Tess Vamos desenrolar Essa história, né? Eu estava lá Como está o túnel do Leste? Está limpo Acabei de passar por lá Sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene Ela tem feito perguntas Tentando encontrá-lo Marlene? O que os coagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? A verdade? Eu não faço ideia De onde ele esteve Mandou bem Não se mete em problemas Os militares já vão entrar em ação É, a gente vê Acho que é continuar aqui direto, né? O que acha disso? Não gostei É melhor encontrarmos ele Antes dos vagabundos Eu não entendo Por que o áudio da voz Uma hora está alto Uma hora está baixo É do próprio game, pessoal Eu vou editar, mas É do game E aí, gente Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora Como estão as coisas aqui? Hum, estão calmas Nem sinal de militares Ou infectados É assim que eu gosto Vamos ajudar aqui Passagemzinha secreta De boa Só vamos Até agora Nenhuma arma Nenhum canivete Para arriscar nada Ah, nossa Isso aqui está fedendo Eles têm que ver o que estão jogando Aqui embaixo Vou dar uma vasculhada aqui Não tem nada Pessoal, talvez não papoque aí Os troféus Por que eu já finalizei esse game Tá legal? Já faz um tempo Então pode ser que os troféus Não papoque aí Para vocês verem Não tem muita munição Mascarazinha Mochilinha Que vai ser Essencial Vem Essa carinha Que o Joey faz aí E aí Chama Vamos Aqui é um ajudando o outro Deixa eu dar aquela vasculhada aqui Talvez eu encontre Alguma coisa Mas eu acho que não vai ter nada Por enquanto não É só seguir mesmo Vamos lá Tipo romântico Percebe? Entende? Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar Ali Tem que lembrar os comandos aqui Novamente Não Joey Pega a escada Aí Depois os cavaleiros Não do zodíaco Uma coisa por aqui Deixa eu ver Nada, né? Então vamos E aqui Aqui tem E começa a nossa varredura Pega uma coisinha aqui Uma coisinha ali Muito importante Peraí Tess Deixa eu dar uma vasculhada aqui também Opa Um pigente vagalume A partir de agora é assim Cara na parede Descemos por aqui Acho que o Robert ainda está com as armas Pelo bem dele O negócio está Quando recuperarmos nossa mercadoria Vai ser fácil Hum, tem uma ternozinha aqui Vamos encontrar o Bill no mês que vem Mais pílulas, muita munição Teoricamente Espera Deu a máscara A máscara é para proteger dos poros Vamo lá Nossa Matar o Bill aqui Nossa Ele percebeu agora que o teto está caindo Acabar o sofrimento dele Vamos lá Não é maldade Apenas Cabe o sofrimento do rapaz Até que eu estou vasculhando Certo Deixa eu ir por aqui Opa R1 Vamos lá Certo Vamos apagar aqui Devagarzinho Quebra Quebra Jereba Beleza Tem alguma coisa com esse? Não Vamos ver se tem outro aqui Ali Tem dois ali Não tem jeito Só pelo cantinho Aqui Bem na maciota Só vamo Bem na maciota Cheio Como assim Cara Tá cheio Certo Aqui Aqui Muniçãozinha Sempre é bom Cadê a Tessa Tá aqui Acho que eu tenho que subir a escada ali Aqui 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 Vamos ver se é isso mesmo Eu não me lembro É É Tem alguma coisa aqui Nossa Me pegou do nada Nossa Na porrada Já era Na porrada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Não devia ter entrado aqui não Né cara Bora já foi Vamo lá Ar puro Uma coisa por aqui Deixa eu dar uma vasculhadinha aqui Já eu chego aí Já eu chego aí Tessa Não nada né Nada aqui Nada aqui Só vamo Cara Bem feito né Olha a passagem Onde tá Olha a passagem Onde tá Um lado aqui Embaixo Tem alguma coisa Tem nada não Lá embaixo Eu já sei Não precisa mandar Vou buscá-la Isso é trabalho Para um homem A minha A minha Amandona Tessa É É Meio pesada Acho que Eu aguento Mas Tá sim E agora Por onde eu subo Agora Aqui Tem alguma coisa Pra cá Já vou Calma Viu como ela diz Venha pra cá Estamos perto Não parece que tem nada Aqui não Vamo lá Vamos ver se não há soldados Por aqui Tá limpo Vamos Alguma coisa Pra cá Aqui no chão Deixa eu ver Nada As vezes Fica Alguns Itens Nesses Lixo Aqui Né Pega tua munição A gente vai precisar Posse e vamo Ei homenzinho Olha se o perigo passou Homenzinho Sem soldados Nenhum dos homens do Robert Sabe que ele tá nos esperando Vai deixar mais interessante Tô pronta Vamos Então vamo Show Vamos seguir por aqui Os caras mal encarados Tocou comprou Tocou comprou Tocou comprou Os caras brigando ali É melhor se defender Aonde acha que vai Ali Não percebi Seu filho da puta E aí A menina é responsa No irmão Pra lá Pra cá Pra onde Tess Beleza Procuro o Robert Ele passou aqui Faz meia hora Ele voltou Para o cais Tá lá agora Viu o dinheiro deles Como que é Alguma coisa aqui Nada Onde eles dormem Agora ferrou Deixa a gente passar E vocês tem amor A vida Vão dar meia volta E voltar A gente não quer nada Com você A gente quer o Robert Você não precisa Fazer isso Tem a volta E saiam agora Eu não vou a lugar algum Senhor Robert Vá dia Vou esmagar sua cabeça Se você não der a volta E sair daqui Ai que droga Se protejam Tá pronto Eu cubro você Aponta pra eles Nossa Não acertei E você A cabeça Ai também Nossa Mano Toma Olha Deixa eu ver aqui Que o negócio Tá brabo Boa procura Meus tiros Nada a ver Aqui Cara Vou ver aqui Nada Cadê você Aqui Vai lá Cuida A partir de agora É só Tiro Porrada De bomba Aqui Aqui ó Vamos lá Parece que é Os mesmos NPC Né cara Vamos nos separar E garantir Que ninguém Fica aqui dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dorme Já era Já era Cadê a Tess Dar aquela vasculhada Aqui Ver se acha Alguma coisa Por enquanto É difícil Não acha Nada Aqui Ali ó Vamos lá Eu ia te contar Que estava na rua Jovem E apareceram todos Esses soldados Com um grupo De cinco serviços Todos algemados Deixa eu ver Vagalumes É Eles foram colocados Em fila contra a parede E foram executados Nossa Beleza Chavinha Intensílio Aqui Já estou fazendo Isso Precisa Nem pedir Cheio Vamos lá Nossa Vamos lá Vamos falar Dos outros Se terem alguma ideia Deixa o cara Entrar ali Beleza Já era Pega esse aqui Também Já era Agora eu vou por ali Ver se tem alguma coisa Aqui Subir na maciota Aqui Não 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 A Droga Não Cadê o outro? Ali Vai Não Já era Tem mais Ó a garrafa, garrafa eu não quero não, porque eu quero garrafa É, vamos que vamos Segura aí, Adio Difícil segurar aí a corrente, cara Olha o garoto Olha o garotinho aí Bom pessoal Deixar um gostinho de quero mais Para a próxima gameplay, tá legal Espero que vocês tenham curtido Essa foi a primeira parte de The Last of Us Parte 1, remasterizado Conto com seu apoio Inscreva-se em nosso canal Ativa o sininho de notificação Deixe o seu comentário Estarei trazendo aí Grande série aí De jogos exclusivos do Playstation 4 E também jogos no Xbox Series S Tá bom? Eu vou ficando por aqui E aguardo você no próximo vídeo Até a próxima E valeu!